Fala galera, Paulo Queiroz, mais um vídeo. Eu vou estar mostrando aqui o módulo de órgão do Eletro 6, que está presente em todos os Nords, da linha Eletro e da linha Stage também. Aqui é o módulo de órgão. Você habilita aqui o órgão para ativar o módulo. Aqui é o volume dele. Já está funcionando. Eu vou estar mostrando aqui algumas funções básicas do órgão. Você pode também estar editando através do Nords Editor. Aqui eu estou mostrando como é que faz no Eletro. Aqui é o rótulo. Para você habilitar ele, você tem que selecionar o compressor para ele. E a gente seleciona aqui, Shift e o botão aqui do compressor. Chegou aqui, aqui é o primeiro módulo de órgão, nome O, que é o módulo de P, Piano e aqui Sample. Feito isso, ele tem que estar habilitado essas duas luzinhas primeiro. Se estiver embaixo, ele não aciona o módulo de rótulo. Então eu deixo esses dois aqui acionados, certo? É o módulo de rótulo. Já está funcionando lá, automaticamente ele liga. Desabilito, né? Aqui a gente tem oitava, né? Oitava também para cima, dá uma oitava para cima ou para baixo. Aqui eu ativo o pedal de sustai, né? E o pedal de expressão. Para ativar, estou segurando Shift também e dá um toque aqui. Você seleciona já um toque no modo para pedal de sustai. E se quiser também pedal de expressão, também do mesmo jeito, Shift e esse botão. Aqui vai estar o editor Lauer, né? Você também duplica o órgão, né? Na tela automaticamente aparecem dois órgãos, certo? Então aqui está aparecendo um órgão, né? Se eu apertar aqui, ele já duplica o órgão. E para selecionar aquele modo, eu vou aqui em Shift e seguro lá também. Ele duplica o órgão. Aqui é o modo vibrato, né? Aciona aqui também e aqui as cenas. A gente muda aqui, ó. Ele já vai mudando, ó. Mudar para outro, ó. Então você transforma um órgão em várias sonoridades, né? Bem bacana. Ainda tem um modo percussão também, né? Que dá mais um ataque no piano para solo, né? Aqui você também muda aqui. E aqui a parte bem bacana aqui é usar o Brás, né? Você vai mexendo aqui, ó. A prova vai fazendo órgão do jeito que você quer, ó. Ele vai mexendo lá automaticamente os agudos, né? Vou desabilitar aqui a percussão, ó. Então você deixa o órgão do jeito que você quiser. Feito isso, no modo órgão, você aperta Story uma vez e mais outra vez. Aí ele já salva essa configuração que você fez no órgão. Bem prático essa parte de órgão.